Foram assinados hoje os contratos de concessão de trechos da BR-163 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e da BR-040 entre Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. As empresas vencedoras dos leilões terão cinco anos para fazer obras nessas rodovias. São, por exemplo, reparos de pavimentos e acostamentos, recuperação de pontes e viadutos e implantação dos serviços de apoio ao usuário. Os contratos de concessão assinados fazem parte do programa de investimentos em logística do governo federal e tem o objetivo de dotar o Brasil de um sistema de transporte adequado e alavancar a economia do país. Os leilões das rodovias ocorreram no final do ano passado. Na BR-163 em Mato Grosso, foram concedidos 850 quilômetros. A tarifa de pedágio para cada 100 quilômetros da rodovia ficará em torno de R$ 2,63, um deságio de 52% em relação ao preço apresentado pelo governo. O investimento deve ser de mais de R$ 4,5 bilhões. Já o trecho da U-163, que corta todo o Mato Grosso do Sul até o Paraná, tem 806 quilômetros. Tarifa estimada em R$ 4,38 para cada 100 quilômetros e investimentos de R$ 5,7 bilhões. Na BR-040, o trecho de 936 quilômetros começa no Distrito Federal, se estende pelo estado de Goiás até Minas Gerais e tem proposta de R$ 3,22 por praça de pedágio, um deságio de 61%. O investimento é de quase R$ 8 bilhões. A partir de agora, as empresas têm 30 dias para entrar em operação. Os contratos de concessão têm duração de 30 anos e exigem a duplicação das rodovias nos primeiros cinco anos. Levar a duplicação significa maior segurança, menor, mais rapidez e, portanto, menor custo no transporte. Sobretudo naquelas regiões que são regiões de fronteira de produção, como é o caso de todo o Centro-Oeste brasileiro. A cobrança de pedágio só poderá ocorrer quando 10% das rodovias estiverem duplicadas. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou a importância do processo de concessão para o desenvolvimento do país. Hoje aqui nós damos mais um passo importante num programa de concessão rodoviárias, onde o primeiro objetivo é fazer com que o país tenha uma infraestrutura logística moderna, compatível com as suas necessidades econômicas e de desenvolvimento. Obrigado.